O delegado Rafael Diniz da Delegacia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste falou com a nossa equipe de reportagem sobre o assalto ao caminhão da Martinello roubado na última terça-feira, dia 8. Tem uma quadrilha aqui em Primavera que vem efetuando roubos com certa constância na loja Martinello. Durante as investigações nós levantamos que tem um funcionário, no caso um ex-funcionário da loja, que estava passando essas informações para os demais membros da quadrilha, sempre informações privilegiadas. Ontem ocorreu um roubo ao caminhão da Martinello, o caminhão da Martinello foi abordado e onde ocorreu o roubo, roubaram vários celulares e a equipe da Polícia Civil de Primavera de pronto, se deslocou durante a noite e conseguiu a prisão de dois elementos, o carro que foi usado no roubo e uma moto. Mas as investigações prosseguem para prender o restante da quadrilha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.